A pequena presidente Juscelino, com cerca de 10 mil habitantes, situada na região do Munim, vem atravessando uma crise política envolvendo diretamente o prefeito do município, que além de afastado do cargo pelo Ministério Público Federal, teve seu título de eleitor suspenso, impedindo-o de disputar a reeleição. O gestor municipal foi condenado pela Justiça de Santa Inês em 2014, por sonegação de impostos. Além de prefeito, Afonso Celso é empresário, mas somente agora os vereadores tomaram ciência da decisão. De acordo com fiscalização empreendida pela Receita Federal no município de Santa Inês, foi verificado que as empresas N.A. Silva Filho e RNF Xavier possuíam elevado índice de inadimplência de tributos federais. Constatou-se ainda que referidas empresas, ainda que registradas sob denominações diferentes entre si, tratavam-se de uma única, cujo nome de fantasia era Supermercado Vitória, de propriedade do prefeito. O objetivo de tal manobra seria evitar o pagamento de impostos, ocultando os reais proprietários e faturamento no estabelecimento comercial, já que as demais firmas eram optantes do Simples. O assunto ganhou destaque durante sessão da Câmara de Vereadores do município, onde o Ministério Público emitiu documentos solicitando o posicionamento do poder legislativo. O que ocorreu, que ele está com os direitos dele suspensos, está na Constituição, está na lei, nós estamos abrindo, nós estamos fazendo o nosso trabalho, tudo baseado na lei. Ele está se negando a sair do cargo para dar posse à vice-prefeita, alegando mil coisas e não traz prova para a gente analisar. E nós estamos todos, todos os vereadores, sabemos do problema, mas três vereadores que tiveram coragem de descobrir a coisa. Ele está com o problema desde 2014 e ele não quer assumir os problemas. Está se escondendo por trás da... dizendo ele a lei. A lei, os advogados dele dizem uma coisa e nós estamos com provas em mãos, provando todos os problemas dele detalhados. Infelizmente ele não quer entregar. Segundo este outro vereador, a presidência da casa vem tentando ocultar os fatos. É, na verdade isso foi uma situação que eu, junto com o vereador Elias, tivemos conhecimento há quase um mês atrás, que o prefeito, por uma condenação transitado em julgado, aonde o mesmo nessa situação é punido pelo artigo 15 da Constituição brasileira, aonde também vem se enquadrar no artigo 72 da nossa lei orgânica, aonde que pela Câmara Municipal de Presidente Juscelino, a Câmara tem por sua obrigação declarar a vacância de cargo e imporça a vice. Então, a partir do momento que nós tivemos ciências dessa situação, no dia seguinte tentamos provocar, junto com o presidente, eu e o vereador Elias e o vereador Santana, uma sessão extraordinária para dar conhecimento e falar para os outros demais edis do que estava acontecendo. Porém, o presidente Barroso se negou a nós fazermos esta sessão extraordinárias, então aí começou a ter um impacto na cidade, aonde nós, eu, junto com o vereador Elias, estávamos perseguindo o prefeito, e hoje, junto com vocês prestaram atenção, uma sessão turbulenta, aonde a população está cobrando desta Casa Legislativa a sua posição, então nós, como vereador, nós só estamos fazendo nossa obrigação e essa instituição, junto com o presidente, está se omitindo. Diante do parecer da justiça, a vice-prefeita Maria de Jesus solicitou imediatamente da Câmara Municipal que fosse empossada ao cargo, mas até agora ainda não obteve nenhuma resposta. Na realidade, eu, como vice-prefeita, nós fizemos uma grande caminhada, eu, junto com o Afonso Celso, nós ganhamos uma eleição aqui com muito voto, nós éramos uns quatro, nós éramos uns quatro meses candidatos, nós tivemos a vitória. Então, ganhamos e começou a trabalhar, aí nós, quando foi agora, entrou nessa situação, esse problema que veio, ele era suspenso da, realmente, da, a candidatura dele, né, a justiça tem como ele não pode ser eleitor, está suspenso, né, o título dele está suspenso, né, e tem esse problema que veio para cá, para a Câmara, e quando chegou aqui na Câmara, o presidente se renegou de, realmente, de receber, né, que o certo, ele, como presidente, ele era para acatar, né, levar os conhecimentos dos vereadores, que aqui mesmo eles já não haviam esse problema. E ele se recusou. O que é que ele fez? Saiu com todos os vereadores, e só foi dois, três vereadores, e se recusaram. Então, levaram para a promotoria, e aí, já vim de ler esse caso, né, então, eu acho que é uma falta de respeito com a população chistalinense. O que a senhora já fez perante a justiça, no sentido de assumir o município, o comando do município? Na realidade, a Câmara, os vereadores tomaram as providências, né, e veio, realmente, o documento para me assinar, que a nossa cidade estava válido de prefeito, e é um direito meu, e assinei e mandei para a Câmara. Eles mandaram para a Câmara. E até hoje, nessa situação, eles estão se recusando, realmente, de me dar posse. Nós tentamos um contato com o prefeito Afonso Celso, mas o mesmo não foi encontrado no município para comentar o assunto.